E se a gente tirar um pouco mais do carboidrato, se você é uma dieta cetogênica, com um pouco menos de carboidrato, né? Aí melhor enxaqueca, pode ajudar no Alzheimer a prevenir e a tratar, pode ajudar no câncer. Nossa, mas essa dieta tem muita vantagem? Tem, porque a maioria das doenças da atualidade são causadas pelo nosso estilo de vida de comida de fast food, de porcariada, de tranqueira, comida processada, farináceos, açúcar. Então é lógico que uma dieta que prega comida de verdade, tirar todos os processados e maneirar no carboidrato, ou tirar muito, dependendo do objetivo, vai ajudar nessas doenças todas. É uma dieta anti-inflamatória, pode ajudar em doença auto-imune? Existem alguns estudos que mostram que sim. Nossa, será que eu preciso dessa dieta? Mas se você tem alguma dessas doenças, provavelmente sim. Se não tem nenhuma doença? Depende. Eu, por exemplo, tinha enxaqueca, curou no enxaqueca, mas às vezes você não tem nada. Mas às vezes você gosta de correr, fazer exercício físico e não aguenta tomar aquele tanto de gel de carboidrato e passa mal. É possível fazer exercício com essa dieta, sem precisar comer tanto carboidrato e sentir-se melhor. Uai. Então, uma pessoa saudável pode fazer low-carb? Pode. Ou já sou uma pessoa saudável e vive em low-carb? Pode. Ou se você precisa, são outras 500. Mas se você quer, você pode fazer. Ah, então eu tô querendo tentar esse negócio. Como é que eu sei mais? Gente, entra aqui nesse Instagram, segue o transforma.oficial. E vem vindo, né? Vem conhecer esse novo estilo de vida. Você que já conhece, você tá cansado de me ouvir falar. Mas você que não conhece. Vem que nós vamos te ensinar. Tá bom? Beijo pra vocês. Tchau. Tchau.